A Rede Vida foi homenageada pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto no terceiro encontro das empresas parceiras do bem. Mais de 200 empresários e CEOs participaram do evento. As parceiras do bem são empresas que contribuem para manter e aprimorar a qualidade do atendimento a milhares de pacientes de diversas regiões. A homenagem celebra o apoio de empresas parceiras que contribuem para o desenvolvimento dos serviços de saúde da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. A Rede Vida recebeu o certificado em sinal de reconhecimento e gratidão pela divulgação dos serviços e ações promovidas pela Funfarm. É sabido publicamente a necessidade de mais atendimento de SUS na nossa região. Inclusive, principalmente, talvez para Rio Preto. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito. Arrumando mais parceiros, poder ampliar leitos, poder oferecer para o novo prefeito. Aliás, essa foi uma proposta feita para todos os candidatos. Vamos aumentar leitos para Rio Preto aqui na instituição. Nós temos condições de oferecer 80, 100 leitos para diminuir esses pacientes nas UPAs. Mas é um projeto que tem que ser a três mãos. Prefeitura, os parceiros, as pessoas, junto com a instituição e até o Estado, junto, participando, para poder melhorar esse atendimento da população. E é esse o nosso objetivo. Esses parceiros têm colaborado de uma maneira muito eficaz, porque as suas doações fazem com que nós possamos atender, ajudar, salvar e melhorar as condições da nossa população, principalmente aquela população carente, aquela população que não tem onde mais recorrer. O evento, realizado no Centro de Convenções, reuniu colaboradores e parceiros da Fundação. Ivan Cunha, gerente operacional da Rede Vida, destacou que a homenagem é um incentivo para que a Rede Vida continue desempenhando seu papel com seriedade e com foco na boa notícia. Essa homenagem foi feita a todas as empresas do bem e a Rede Vida, demonstra que realmente a gente está no caminho certo de fazer o nosso trabalho, divulgando e fazendo com que realmente isso surja o efeito perante a sociedade. Rosana Carvalho, para a Rede Vida de Televisão.